Fala galera do Foxy, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Foxy E hoje pessoal, eu vou falar sobre aquela plataforma incrível, linda e maravilhosa Chamada TikTok Mas hoje eu não vim falar de quão estranho ou horrível ele é Eu vim falar sobre o banimento dele Sim, na Índia, nos Estados Unidos, ele tá sendo banido Na Índia talvez ele já tenha sido Só que nos Estados Unidos ainda não tá completamente decidido E nesse vídeo a gente vai explicar o porquê É, isso mesmo que vocês ouviram O TikTok pode ser banido E bem, são por vários motivos Na Índia ele foi banido por ser um aplicativo chinês Ela baniu os aplicativos chineses por causa que ela acreditava que os chineses Tavam roubando as informações do país E bem, o TikTok tava fazendo praticamente isso Bem, vocês conhecem o famoso CTRL-C e CTRL-V Ou melhor, copiar e colar Bem, o TikTok tinha acesso ao que você tinha copiado no celular E você deve tá pensando Mas Atos, você só deve ter um meme ou um link do YouTube copiado no celular Qual o problema dele ter acesso a isso? E eu vou te dizer uma coisa Sim, eu tenho um meme copiado no celular Mas cara, tem gente que tem endereço de casa copiado no celular Tem gente que tem número de pessoas copiado no celular Imagina o TikTok ter acesso a isso Ok, depois dessa treta com a Índia Os Estados Unidos teve a ideia de banir também Ou pelo menos eles tão vendo isso ainda Mas no caso dos Estados Unidos, não foi só pelo roubo de dados Foi tudo que o TikTok já nos deu E com esse negócio de banimento Literalmente o TikTok tá perdendo muita gente Porque a Índia tinha muita gente que usava o TikTok Estados Unidos, meu Deus, muito mais E você deve tá pensando Por que que eu odeio tanto essa plataforma? Bem, eu vou listar uns motivos aqui Roubo de vídeo de youtubers que nem tão na plataforma Um montão de psicopata fazendo merda nessa plataforma Comunidade tóxica E por último, preconceito Então, ainda gosta dessa plataforma? Meu Deus Eu sei que é uma plataforma muito legal Fazer vídeo, curtir, comentar Só que cara, ela não é perfeita É, esse vídeo foi bem estressante Mas relaxa que o tema do próximo vídeo vai ter um tema mais divertido E cara, se você é TikToker Desculpa pelo que eu falei aqui no vídeo Só que cara, isso realmente acontece Bem, então foi isso Se você gostou do vídeo Dá um like aí Se inscreve Porque não perdeu os próximos vídeos E é isso E falou Ah, você tá de brincadeira